Música Travis Barker, um ícone da bateria mundial do punk rock Baterista da mega banda Blink 182 Blink 182 E de tantos outros projetos e participações que ele já teve Travis por onde passa e passou Deixou o seu DNA musical inscrito e cravado galera Top E esse solo é da turnê de 2019 Simplesmente genial Bom é isso aí galera Se inscreva no canal Ative as notificações E compartilhe esse solo lendário com mais alunos É isso aí, tamo junto, valeu! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.